Enquanto muita gente acha que a teologia da libertação é uma história do passado, que ela não influencia mais nada, que ela é só um discurso intelectual que morreu lá nos anos 80, tem muito padre mexendo com a fé de pessoas simples por todo o Brasil, tentando influenciar principalmente nestas eleições. A gente vai agora pra sabe aonde? São Bernardo do Campo. Porque um grupo de fé e política lá da região de Santo André elaborou uma cartilha que foi distribuída no fim de uma missa num santuário mariano para os fiéis, orientando os fiéis a votarem num candidato ou no outro. Quem presidiu esta missa foi um tal Frei, o Frei Sebastião Benito Qualho, da sede nacional da milícia da Imaculada em São Bernardo do Campo, num santuário mariano. Vejam só, isso que vocês estão vendo foi distribuído ao final de uma missa. Depois que terminou a missa foi distribuído esse folheto que vocês veem, uma tabela, com todos os candidatos à presidência, ou pelo menos os principais. E aí tem a posição do que eles dizem que é a posição da igreja. Como se a igreja tivesse uma posição a respeito da reforma trabalhista, uma posição a respeito da reforma da Previdência, do teto dos gastos, a respeito da escola sem partido, como se fosse uma posição da igreja. E veja que eles colocaram a posição da CNBB como se fosse a posição da igreja. E como se a CNBB tivesse uma posição oficial de todos os bispos do Brasil a respeito desses assuntos específicos. Isso é mentira. Esse grupo de fé e política está enganando as pessoas. Este é um documento mentiroso, pilantra, mal intencionado para enganar os fiéis. Simples. E se você fizer a conta para verificar qual é a posição da igreja e qual é a posição de cada candidato, você vai ver que segundo aquela cartilha, você tem que votar em dois candidatos específicos. Eu vou mostrar para vocês aqui, nós fizemos as contas e vimos qual candidato, o grupo fé e política de Santo André, está orientando as pessoas no Santuário Mariano e até em outros lugares e paróquias daquela região. Isso que nós fizemos aqui é uma tabelinha indicando qual era a orientação da igreja e qual foi a posição de cada candidato. Você pode ver aqui, o candidato que tomou um é o candidato que está com a posição supostamente de acordo com a igreja. O candidato que está com zero é o candidato que não está de acordo com a posição da igreja segundo este grupo pilantra. E depois o candidato que está com meio, por exemplo aqui, como é o caso do Rede, em alguns casos, é o candidato que está parcial. Quando a gente faz a soma para verificar qual é o candidato mais adequado com as posições da igreja, a gente verifica que é o Boulos do PSOL, que é o Haddad do PT ou o Ciro Gomes do PDT. Até a Marina Silva do Rede recebeu 10 pontos, mas o máximo de pontos, 14 pontos, com a exceção do aborto. O único ponto que o PSOL, o PT, e o PSOL e o PT discordam da igreja é contra o aborto. O resto eles representam e falam em nome da igreja, segundo esses bando de louco desse grupo de fé e política. Frei Sebastião Benito Qualio, qual é o problema do senhor? O senhor não tem vergonha na cara de ficar orientando ou permitir a distribuição ao final da missa para os fiéis de um folheto como esse? O senhor não vai tomar providência nenhuma? O senhor não tem vergonha na sua cara de fazer uma vergonha dessas num santuário mariano em São Bernardo do Campo? Todo mundo sabe que a teologia da libertação, uma das coisas que ela sempre fez foi criar a loucura na cabeça desses padres comunistas, que eles ficam, desde a primeira eleição do Lula, indicando para os fiéis quem eles têm que votar. Eles sempre fizeram isso, sempre indicaram o seu voto e sempre influenciaram os fiéis a votarem. Ou seja, os teólogos da libertação, os adeptos da teologia da libertação, o pessoal que usa anelzinho de Tucum, sempre declarou o seu voto para o Lula, para o Escambau, até para a Dilma, aquela maluca, e agora eles estão se pronunciando uns contra o Bolsonaro, uns a favor do Boulos, uns a favor do Haddad, etc. Agora é o seguinte, isso abre um ensejo também? Se isso é possível, se isso pode acontecer, isso abre um ensejo para que os padres que são favoráveis ao Bolsonaro também se pronunciem, também abram o seu voto. Porém, isso não, aí não é permitido. Aí o padre que se pronuncia, o bispo que se pronuncia favorável, sutilmente faz uma leve referência ao Bolsonaro, ele é escrachado na opinião pública, ele é detonado, todo mundo fala mal dele, ele é obrigado a fazer nota de esclarecimento, se explicando, dizendo que bem, não, não é assim, como foi o caso do padre Paulo Ricardo. Agora que não tem os pilantras desse aí, do Grupo Fé e Política, mandando votar no PSOL e no PT, não, aí não tem problema. Aí o seu Frei Sebastião do Santuário Mariano passa impune, é isso que vai acontecer? E quem que é o bispo responsável pelo Santuário da Milícia da Imaculada? Quem é? É o bispo de São Bernardo do Campo, que é o bispo de Santo André, da Diocese de Santo André, o senhor Dom Pedro Carlos Tipolini. Dom Pedro Carlos, o senhor vai deixar isso acontecer? O senhor não vai dar nenhuma repremenda? O senhor vai fazer alguma coisa, Tipolini? Ou será que nós vamos precisar falar com o Núcio Apostólico? O Núcio Apostólico, o senhor aí, Dom Giovanni Daniello, o senhor falou que não era pra bispo, papado, pra ninguém ficar se metendo em política, declarando voto e orientando o fiel pra um lado e pro outro. O senhor não vai fazer nada com essa pouca vergonha que está fazendo aqui? O senhor não vai tomar nenhuma atitude como representante do Papa, o embaixador do Papa aqui no Brasil? Será que nós vamos precisar ir lá, pegar um avião, ir lá pra Roma, conversar com Dom Parolin, o secretário de Estado do Vaticano, por uma pouca vergonha como essa que está acontecendo, e de tantos outros padres sacerdotes, induzindo os fiéis ao voto? É isso? Ou nós vamos liberar e vamos colocar cada padre, vai estar lá com uma batina e uma camiseta do Bolsonaro, uma camiseta do Lula, uma camiseta do Boulos, uma camiseta do Novo. Ah, do Novo não tem ninguém. Mas é isso que vai acontecer? A missa agora vai virar comício? Vai ficar repetindo aquela loucura que aconteceu na BC Paulista, do showmissa do Lula? Só que é o seguinte, agora a máscara de vocês está caindo, aliás, já caiu. Porque eu já falei, vocês estão no meio de nós, vocês, teólogos da libertação, estão no meio de nós, mas nós agora estamos no meio de vocês, só que nós somos maioria. Essa é a vossa fraqueza. É aí que vocês se ferram. Teve um caso agora que aconteceu, ficou famoso na internet lá em Canindé, no Ceará, que o engraçadinho de um padre, não fiquei sabendo o nome desse insolente, que foi lá e pediu que o pessoal todo que estava lá numa missa, que foi feito num galpão, fosse participar de um evento do Lula Livre, de uma manifestação. Dá um palco da manifestação Lula Livre. No momento que ele falou isso aí, adivinha, todo mundo começou a vaiar. E depois começou a gritar, Bolsonaro, Isso numa missa. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Falou besteira, toma insolente. Que papelão do povo aí, da Diocese de Santo André. Que papelão, hein, Frei Sebastião. Que pouca vergonha, que coisa ridícula, que coisa infantil. Não tem nada melhor pra fazer, não? Do que ficar fazendo essa bobagem aí. Você não tá preocupado em salvar a alma, não? Ou tá preocupado em eleger o Haddad ou o Boulos? E vocês querem saber quem que me mandou esse documento aí, essa porcaria que foi distribuída no Santuário Mariano? Que vergonha! Sabe quem que foi? Foi um paroquiano. Uma pessoa que estava lá no meio de vocês, ouvindo tudo, vendo tudo, tirando foto e me mandando. Se continuar fazendo besteira, nós vamos continuar denunciando. E não adianta vocês ficarem achando que vão eleger o Haddad ou o Boulos, quem quer que seja. Porque nós sabemos que se vocês fraudarem a eleição, nós sabemos quem tem a maioria. Quer você goste do Bolsonaro ou não, ele tem a maioria. Quem é que hoje junta 250 mil pessoas numa live num domingo à tarde? Hã? É o Boulos? Ah, faz-me rir, porra. Então vamos fazer o seguinte, vamos pedir providência do nosso nuncio apostólico, Dom Daniello, o representante do Papa aqui no Brasil, o embaixador do Papa no Brasil. Você vai ligar para a Nunciatura Apostólica no Brasil e mandar um recado para Dom Giovanni Daniello. Você vai ligar para o número 3223 0794, DDD 61, 3223 0794. E o e-mail é nunaposte, ou nunaposte, nunciatura apostólica, nunaposte, arroba solar.com.br. Envie seu e-mail e ligue pedindo providências contra esse absurdo que aconteceu. Tanto aquele que aconteceu em Canindé, no Ceará, daquele padre pedindo pessoal participar de comissão do Lula, de manifestação pro Lula, e do outro também, desse freio Sebastião, que estava distribuindo no final da missa, lá não sei quem estava distribuindo na missa dele, induzindo as pessoas a votarem no PT. Não importa induzindo e votar em quem. Isso é um absurdo. Isso é uma loucura. Vamos tomar providência. E se você não quer ficar também só pedindo providência, mas quiser também aprender mais, você sabe, a gente sempre indica livros. Eu quero continuar indicando o Manual Politicamente Incorreto do Catolicismo. Os descontos desse livro iriam acabar hoje, segunda-feira, mas a gente conseguiu prolongar mais dois dias, terça e quarta. Portanto, quarta-feira, dia 20, acaba o desconto. Então corre lá, compra. Se você não comprou, eu já indiquei. Tem um vídeo aqui na descrição explicando mais sobre esse livro. E o outro sensacional é do seu Julio Loredo Escue sobre a teologia da libertação salva a vida de chumbos para os pobres. Você vê que ele já está todo anotadinho aqui. Esse livro é maravilhoso. Eu indico. Está com desconto de mais de 20% na minha livraria. Compra lá e um abração para vocês. Se inscreva no canal, curta, faça tudo o que você quiser e comente aqui embaixo também. Abração.